Depois de uma pausa provocada pela pandemia da Covid-19, o município de Pinhele e a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior promovem a 6ª edição do Beira Interior Vinhos e Sabores. O evento irá decorrer de 19 a 21 de novembro no Centro Logístico de Pinhele. Este ano, o Sertame irá incluir a iniciativa País das Maravilhas, organizada em parceria com o projeto Sete Maravilhas de Portugal. Nós vamos iniciar de manhã com aquilo que é a escolha dos produtores de vinho que estão na feira. De facto, é uma forma de promovermos aquilo que é a região. É isto que nos leva, que nos motiva, naturalmente tentando promover os vinhos da beira anterior. Nós hoje temos muita qualidade nos vinhos da beira anterior, temos vinhos muito premiados, temos vinhos com uma categoria excelente e portanto nós precisamos já promovê-los. Eu acho que é fundamental. E portanto, como eu disse há pouco, Pinhele tem esta responsabilidade. A responsabilidade de ser o maior produtor de vinho da beira anterior e ter a responsabilidade de os promover. E portanto, o que fazemos neste evento é aquilo que queremos fazer é sempre promover a região. Naturalmente, tentando acrescentar sempre. Já repararam, nos vários eventos nós fazemos ao longo, não só neste dos vinhos, mas em todos os outros, nós tentamos sempre ser diferenciadores. Ou seja, não gostamos que quem visita a nossa feira venha um ano e a seguir é exatamente a mesma coisa. Mudamos o formato, mudamos o know-how, mas mudamos também, ou tentamos acrescentar sempre mais. Este ano temos a particularidade de ter este pequeno grande pormenor das Sete Maravilhas. O primeiro vez, a primeira edição, é uma experiência para todos, mas não deixa de ser um desafio. Portanto, espero que estejamos todos à altura, seguramente, do desafio. Espero, naturalmente, que os meus amigos nos ajudem a divulgar para que as pessoas possam conhecer o que de melhor há na beira anterior. Para nós é uma missão de vida, porque nós dedicamos uma boa parte do nosso esforço nas Sete Maravilhas, nas iniciativas que organizamos, a percorrer o interior de Portugal. E, portanto, quando pensámos neste projeto do País das Maravilhas, que no fundo é uma marca que agora agrega todo o nosso património de eleições ao longo da história, temos 10 eleições nos vários temas e, portanto, o País das Maravilhas vai ser sobre isto, mas esta agora é a primeira grande iniciativa que fazemos e, portanto, obviamente que procurámos um local, ou pensámos num local no interior de Portugal. Não o procurámos, porque, como explicámos aqui na conferência de imprensa, quando toquei no tema aqui com a Câmara de Pinhel, eles disseram logo, é pá, vamos fazer isso aqui juntos. E para nós é um prazer estar aqui, porque, enfim, não é estranho, apesar de estarmos um pouquinho longe de casa, não é estranho andarmos por estas paragens e, portanto, faz todo sentido. Sim, esperámos agradecer a feira que vocês já faziam, não é? Olha, a expectativa é elevada, porque eu, enfim, não vi nenhum dos eventos que decorrem habitualmente em Pinhel, mas as informações que tenho é que são eventos muito participados, com muita gente, não é? Portanto, a Feira das Tradições, que vem imensa gente de Espanha, como este dos vinhos e sabores, reúnem muita gente e, portanto, eu acho que somando aqui também a nossa marca, a nossa capacidade de comunicar, vamos trazer muita gente do país, penso que com as relações que Pinhel tem com, digamos, para lá da fronteira, habitualmente vêm também muitos espanhóis, portanto, eu diria que, se calhar, vamos ter aqui um fim de semana muito cheio, muito animado. O evento foi apresentado nas Casas do Coro, na Aldeia Histórica de Marialva. Durante três dias irão decorrer diversas atividades, como provas comentadas de vinhos, degustações de produtos locais, sessões de show cooking, um seminário e ainda animação musical. De 19 a 21 de novembro, os produtores da Beira Interior irão mostrar o que de melhor existe na região. Legenda Adriana Zanotto